Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura, Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. É agora, será que vai mostrar o Motor Esporte primeiro? Meu Deus, eu tô nervoso. Que chufosa... Ah, meu Deus! É agora! Forza Motor Esporte, caraca! Eita, lasqueira! Olha! Gente! Que maravilha! Riz e Zaki. É, até agora eles falam tudo que eu já pus no YouTube. Graficamente o jogo tá lindo, né? Não tem nem como comparar com os jogos da atualidade. E dá pra ver que o nível de orçamento dessa equipe do Forza Motor Esporte é muito alto. Bora, bora, Cris e Zaki. Mostra aí a gameplay pra nós aí. Eu acho que vai ficar pra quinta-feira, hein? Vamos ver o que ele mostra aí pra gente. Gráfico absurdo, né? 500 carros no lançamento. Vocês viram o que eu vi ali, velho? Vocês viram o que eu vi ali? Ih! Ah, não, velho! Sério? Não! Vamos ter mais de 800 melhorias pra colocar no carro. Então, tomara... Que tenha mais opções de aerofólio, né? Porque parece que eu só vi um. Nossa, olha isso, cara. Que massa. Olha esse reflexo. Olha esse reflexo. Olha a sujeira do carro. Se prepara, meu brother, que vai ser top. Mano, esse estúdio desse Forza deve ter só cientista, né? Pelo que eu tô vendo, o que deu pra tirar do console e tirou ali. Sem contar que quem for jogar no PC dá pra melhorar mais ainda o gráfico, né? Olha aí, olha aí, velho. Nossa, olha esse gráfico. Vamos combinar que pra fazer um jogo desse aí pra geração passada de consoles, eles têm que fazer outro jogo, né? Porque esse nível de complexidade não dá, não. Nossa, esse circuito é top demais, né? Não, libera uma demo aí pra nós aí, velho. Acho que ele não libera hoje não, tá? Nossa, os reflexos, cara, olha, da nova geração. Olha a movimentação do carro. Full controle. So you're always immersed in the pure spectacle of racing. For the first time in Forza Motorsport, fully dynamic time of day with weather ensures a constantly evolving racing experience where no two laps ever look the same. Meanwhile, dynamic track temperatures, wet driving surfaces, and rubbering in ensure that no two laps ever play the same. Finalmente uma tecnologia pra melhorar as corridas noturnas. Atualmente é muito escuro, cara. E no Gran Turismo 7 é top. Nossa, aquele Porsche elétrico, velho. Agora sim eu vou gostar das corridas noturnas, viu? Porque só o Gran Turismo que tem essa tecnologia aí que deixa um pouco mais claro. O Forza Motorsport consegue toda essa tecnologia aí porque não é de mundo aberto, né? Quando carrega o jogo, só carrega um circuito aí de no máximo 10 km², tirando no Burgrim. Então ele só precisa processar aquela área. Por isso que esse jogo vai ter 4K, 60 FPS com ray tracing ainda. Mais real que a vida real. Finalmente, meu filho, demorou pra caramba. Com mais novos carros de racecars do que nunca antes. Você pode experimentar tudo isso em nosso incrível novo online racing mode e em nosso all-new car-building-focused single-player career. Não podemos esperar para você ter suas mãos nesse incrível jogo. Não tem. Não tem a data. Ah, eu sabia. Eu já imaginava. Eu já imaginava.